A carreta carregada com alvejante usado para lavagem de couro saiu do Rio Grande do Sul e seguia com destino a Porto Velho, em Rondônia. Mas aqui na altura do quilômetro 437 da BR-364, próximo ao município de Jaru, no interior do estado, o veículo tombou. Segundo o motorista, outro veículo que seguia no sentido contrário invadiu a pista e para evitar uma batida frontal, ele precisou jogar para o acostamento, mas acabou perdendo o controle, saiu da pista e tombou. A carga começou a vazar e o produto produz uma espécie de fumaça branca, que se espalha com o vento, além do forte cheiro que é exalado. É quase impossível ficar aqui por muito tempo. O corpo de bombeiros no município de Jaru foi acionado para atender a ocorrência, mas como o produto não pode ter contato com a água, eles não puderam ajudar. Apesar da preocupação, o produto não é considerado altamente tóxico, mas ainda assim, a Polícia Rodoviária Federal orienta que quem passar pelo local não pare, já que o manuseio do produto exige a utilização de equipamentos de segurança. A carga deve ser retirada pela seguradora ainda na quinta-feira, já o caminhão somente na sexta. AIME 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 AIME